. 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 É isso aí, barata. Barata do barato. 2.500 caixas. 500 caixas tombadinhas aqui. Batida aqui no baú e 1.900 tombadas no longo. Batida aqui no baú. Batida aqui no baú. Batida aqui no baú. O que é isso? Isso é bom de imagem De manhãzinha cedinho, não é não? Tá bom?